Coisas que a gente ouve no Natal É pra ver ou é pra comer? Nossa, eu te corriguei no coro! Eu não gosto de pastas, não. Pedir o que pro Papai Noel? Meu amigo secreto é... O peru tá na mesa! Então é Natal! Neste Natal, diga algo diferente, como Ganhei um carrão! De presentes do Itaguaçu, ganhe um kit de viagem Lusitane e concorra um Audi A3 Cabriolet e um mini Audi elétrico. Shopping Itaguaçu faz parte da sua família. Que horas eu posso abrir os presentes? Que horas eu posso abrir os presentes?